Fui chorar ali por causa das calúnias da Odete Regina, ali no banheiro, mas já passou, tô ótimo. Ah, cabine 2 é ótima pra isso, porque se você quiser escorregar pela parede, tem espaço ali. É ótimo, vamos continuar então? Vamos agora para o segundo movimento. Movimento é sexy, ninguém resiste a um rebolation. Então vamos malhar rebolando com a bunda, ok? Vamos lá. Essa dança aqui é uma bomba, a dançar essa aqui é bomba, a balançar essa aqui é bomba, Aqui, juntar, aqui, isso, o Mariano se rebolando, o olho na coreografia, o outro na... A melhor amiga da sua mulher que tá contigo é a que você quer, então você azara ela lá em cima dela. Pera, 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 ô meu tio, tem alguma coisa errada aí, meu tio. Como assim, você tá afim de uma mulher e vai ficar olhando pra bunda da amiga dela? Exatamente, quando você faz isso, você quer que a mulher faz isso, a mulher ataca você, meu irmão. Agora é o seguinte, junta aqui comigo, aqui, junta, olho no olho, olho na bunda, bunda na bunda e olho no olho. Agora, bunda na bunda, bunda na bunda, bunda na bunda, vem comigo. Ô, Miltinho, como é que chama esse exercício, é assediando na academia? Chama, como é que é? Agora, todo mundo aqui, ô, Brunera, isso, pera aí, vai lá, alonga aí, isso, isso, vem cá, alonga. Não, não liga pra elas não, tá? Você continua na sua coisa sensual que é importante, entendeu? Tá tudo sensual, isso, tá ótimo. Miltinho entende tanto de mulher quanto um careca de penteado. Alonga aí, alonga, todo mundo alongando a bunda. Agora você vai chegar na rua, o que vai acontecer? Em vez de você cumprimentar a pessoa com dois beijinhos, você dá uma bundada. Oi, Bruno, oi, 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 oi. E aí, oi? Nossa, eu sabia que essa aula patética ia me dar resultado. Ajeita aí, eu realmente tô vendo coisas que eu não tinha reparado antes, mas que estão na minha cara. Tá gostando, Bruno, do exercício? O Dex, eu tô gostando, eu acho que a gente tinha que ter tomado um café antes de tanta intimidade, assim. Bobagem, menino, bobagem. Kelly, vem filmar essa fila aqui e posta na campanha, porque vai ser bundástico. É, pedi pra parar, parou. Mas tá, não vai pra parar, amor, você me empata, Miltinho. Eu, hein, agora que eu tava ficando animada. Claro, tá. Vocês não sabem o que está por vir. Não. Ah, não fere por esperar. Não, não, eu morro de medo, eu morro de medo. Eu sou sexo fazendo qualquer coisa, né? Levantando peso, sexo. Cheirando sovaco, sexo. Até parado, sexo. E agora o terceiro e último passo, o mais sensual de todos, luta greco-goiana dos Miltolas. Meu Deus. A maior trocação sensual é minha aula, uma aula autêntica, exclusiva da família Miltolas. Uma herança que passou de pai pra filho. Sabe onde é que a gente faz a luta greco-goiana? Olha, é na sauna, ou seja, eu tô tipo a sauna. Na sauna, na sauna, na sauna. Vamos lá comigo, vamos lá. Não, não sei falar nada. Eu vou comigo, não, mas não vou deixar você. Não tem a sauna. Tá bom, vamos lá. Calma, para. Que isso, gente? Relaxa que encaixa, vem. Eita, Miltinho, esse é meu, Miltinho. Sábado, isso? Oh, Odete. Miltinho, ainda te quero. Como é que é? O que significa isso? O que é que vocês estavam lá? A gente não tava lá, Kelly. Eu não sei não. Ai, viu, Kelly, viu? Eu falei pra você. Olha, o Nelson pode ser broxa, mas ele não é ladrão. Ué, que cara é essa daí, minha gente? Ai, Glória, você não sabia. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não vou me dedar pra fofó com a salsina do campeonato, não. Estão vendo o que acontece quando roubam o teu terninho da sorte e ainda mancham com o ketchup? Meu cliente fugiu do tribunal e, ó, perdi os meus honorários. Que chatão, hein? Que chatão, que chatão. Que ruim isso, hein? Que caras são essas, gente? Nada. O que aconteceu aqui? Bruno, você. Bruno, Bruno. Fala assim, não te processo. Não, amor. Bruno, Bruno. Vou falar assim, doutora Márcia. O que? A real é que eu tô tristão, entendeu? Porque a Estela falou que ainda quer. Doutora Márcia. Eu quero doutora Márcia. Olha como ela é uma gostosa. Só ela é mesmo. Nesse terninho caçona. Ela tava realmente caçona. Linda. Olha só, tive uma ideia. Tive uma ideia. Ela é muito sexy. Tem que dar aula de sexy, doutora Márcia. Isso. Doutora Márcia. Eu vou dar aula assim, porque eu sou chata. Eu sou mal-humorada, mas eu sou sexy pra caramba. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. 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 Devagarinho até em cima. Pra frente. E aí